Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Já estou 25 anos Minha Pai recebeu Esse ano de hoje A recebeu também Mas tudo correto bem Eu falei que essa cara Nessa atender Eu tiro o rodrão Que meu pai Nesse caso com o mestre Eu queria fazer ainda Não posso deixar que o mestre for ruim não Mas depois de levar ela Eu quero deixar mais do que desejo Para minha família E deixar mais para a família minha Mas a sua família A sua família Já tem muita coisa Todo mundo rico Nem nada Acabou assim O Tio Rodão O Tio Rodão O Tio Rodão Que não deixou de comprar fazenda Eu queria vender 28 milhões Meu Deus Um homem de pegar Pelo menos Décima vez Pelo menos Amigo da família Amigo da família Para trabalhar Pelo menos Foi para continuar E se vir Adivine Reza o Senhor Chegar o cimineiro Era Terrar os cinco Aquelas cinco O que eu contava A anterior Ele mandava pra mim Chegar no Canadá O outro lá Porque mesmo Eu graças A meu Deus Que tivesse um bom lugar Amém 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 É isso mesmo O lugar é muito legal O que é isso aí O que é isso aí O negócio aí O senhor trabalhou Na fazenda da Olinda O senhor trabalhou lá O senhor trabalhou na fazenda da Olinda Trabalhou Trabalhou onde? Na fazenda da Olinda Não Não Meu pai é que levava lá De que? Tirando leite da vaca? Na leite Meu pai levava Depois Meu filho Eu fui Com licitador Porque a tia Jandira Porque a tia Jandira A tia Jandira Eu conheci Conheci Ela trabalhou lá Morou 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 lá muito tempo Trabalhava lá em Tomatinho Trabalhava em Tomatinho Mas ela trabalhava na Fazenda da Olinda também Trabalhava lá em Tomatinho 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 Eu não falava pra ninguém, sinceramente, era os caras, eu comecei a mandar a leite 120 litros por dia. Nossa! Depois, eu peguei uma mula pequenininha, porque eu faço 600. Peguei uma mula com uma mula e o homem estava enchido assim. Ele deu a mula na mula, ficou só um e dentro. Naquela época, era um cozeiro, 1800 cozeiros, naquela época. Aí eu comprei o quê? Arrendei a fazenda da Olinda. Da Olinda? É. Arrendei. Não comprou, não? Não. Dava dinheiro? É. A fazenda dava dinheiro? Não, é. A fazenda é mais dinheiro que eu comendo. Ah, é? Eu perdido, sabe quanto que eu perdido eu comendo? Não. 132 ou 135, alguma coisa assim. Cruzes? Prontinho. Todo mundo, naquela época, pediu pra pagar na qualeza. A gente foi 48. Pra qualeza melhor, ninguém pagou conta. Mas por que que o senhor não foi na polícia? A enchente. Ah, por causa da enchente. Por que que não pagou? Por causa da enchente. Por causa da enchente? É. Por causa da enchente que não pagaram? Eu pedi. Eu pedi. Essa, olha, a baladeira que era integradora. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Que lindo. Eu já beijinho, ele mandava... O que eu comprava, ele mandava pra gente. Ah, não, mas esse ele gosta. Ele falou que Deus tem ele no bom lugar. Ele devia 28 mil pra uma baladeira. Aonde... Aonde era o comércio? É. Aonde era o comércio? Aonde que era? Ah, não, não, não era. Não, comércio. O comércio. É. Ele quer saber onde o senhor tinha comércio. Ah, é o quê? O senhor tinha comércio. Na saudade. É na saudade, né? Comércio, venda. Ah. Venda. Comércio. Não sabe. Comércio. Onde era? Na saudade. Onde era a venda? A venda. Onde que era? Na soledade ou na saudade? Na soledade ou na saudade? Ah, quem me lembra mais? A chuva levou. Eu achei que a venda era aquele Leopoldino, mas não. Eu acho que foi do mesmo tamanho. Ficou do mesmo tamanho. Aqui, lá. Aqui ele trabalhando. Ué, eu achei que ele tinha comércio. Lá em frente do rastro. Lá onde é o opa, o opa. Ali ele tem um bar. Tem uma coisa. O quê que o senhor vendia no comércio? O quê que o senhor vendia na venda? A venda? É, o quê que tinha lá? O quê que tinha? Molhado. Tudo? Pego molhado. A venda, a porta lá. A paga na água. A paga na água. A paga na água. Deu enchente. A paga na água. A paga na água pagou, porque deu enchente. Deu enchente do ano. Vamos cobrar eles, o senhor? A galera. A paga na água. Foi um pequeno de nós. Não pagá. E se a gente cobrar eles agora? É. E se a gente cobrar eles agora? Se cobrar hoje? Cobrar! Cobrar! Só eles, Carlos. O que é o que eu queria... Eu queria que ela ia fazer um dia antes, para o fim do mês, levar para eles. Ela ia ficar na conta dela e mandava o que eu comprava, e mandava, quando chegava em casa, e mandava em casa dela o que eu fizera. Lá vendia feijão? O senhor vendia feijão? Vendia feijão? Vendia tudo. Galinha? Vendia feijão? Viu? Existe isso ainda? Não, não. A gente também. Vão com o rendinho que tinha lá na gama. Vendia de tudo que eles armazém. Fumo de rolo. Ali na soledade. Fumo de rolo. Existiu. Fumo de rolo. Tinha? Fumo de rolo. Fumo de rolo. Tinha? Cigar. Fumo de rolo. Fumo de rolo. Fumo de rolo. Fumo de rolo, que fez cigarro. Deixei de fumar. Menos de 38 anos. Eu passei mal, anel mede. O mestre falou que ia chegar. O mestre falou que ia chegar. Eu passei mal a saúde. Eu não quero. Mas se quer levar, pode levar. O mestre falou que ia chegar. O mestre falou que ia chegar.